Fala aí gurizada, Charlinho no avião na voz, quer passar de ano, vem com nós. Obrigado a todo mundo que já tá curtindo meus vídeos, obrigado a todo mundo que tá passando pro seu coleguinha. Eu sou o Charles, natural de Sapucaia do Sul, terra do Zou, terra do Nunca e terra do Sempre. Estamos com um problema aqui. Tem alguém chorando. Por quê? A gente vai saber isso agora. Você já conhece a Adelaide? Ainda não conhece, né? Porque eu ainda não apresentei ela pra vocês oficialmente. Mas, como vocês podem ver, ela tá com o cano original. Mas é por um bom motivo. Ela tá chorando, porque ela não gosta, né? Ela gosta do Adela 3 polegadas. Faz ela cantar esse aqui. Infelizmente não é a mesma coisa, mas... O Adelaide já tá penduradinho aqui, ó. Alô, seu Kleber? Tamo junto. Alô, rapaziada. Seguinte. Vou fazer uma arte nele agora aqui. Originalzinho, tudo certinho. Pá. Três polegadas. Vem cá. Deixa eu abraçar ele aqui, porque esse aqui é valioso. Três polegadas e três dobrinhas. Como vocês podem ver. Cara, eu acho que eu vou lançar esse negócio aqui. Eu não vi nenhuma arte ainda no mundo, igual a minha. Com esse negócio que eu vou fazer agora. Quer acompanhar comigo? Então vamos dali. Fechou? Fala aí, gurizada. Charlinho 9.1 na voz. Quer passar de ano? Vem com nós. Puxei aqui pra entrar. Eu tô sem máscara, agora eu vou pedir pro cara ali e ratiei, né, meu? Não vim com máscara. Tudo que precisa vai ter aqui, meu. Tudo, tudo. Casa. Tudo. É grande demais essa loja aqui, mano. Vamos ver. 17 tools. Ah, falou que tá aqui nesse tools aqui. Vamos ver. O cara enlouquece aqui, cara. Tanta ferramenta que tem, o cara já quer mexer em tudo já. Olha. Eu acho que o meu bad boy tá por aqui. O cara falou. Tá aqui, pai. Vamos ver. Tá, mas vem sem bico. Qual é que tem que comprar o bico, tche? Ah, Austrália, hein? Eu peguei meu kitzinho aqui. Maçariquinho na mão. Vim aqui na Bannis. Sopramos os negócios. Bora, bora pra casa. RS3 só pra constar. Obrigado, Bannis. Estamos juntos. Acabei de pegar meu maçariquinho aqui. Pera aí, meu bruxo. Agora vamos lá fazer arde, né? Valeu, meu galo. Vamos aí, tio. Vamos aí, tio. A pesada tá... Vou deixar aqui, porque senão fica aquele barulhão de vento. A pesada que é meia rápida hoje. Vamos ver se vai funcionar, né? Espero que também vocês gostem do resultado depois, porque... Cara, eu olhei aí, inclusive até perguntei pro seu Kleber. Se ele mandava fazer isso lá. Acho que vai ficar uma boa ideia, velho. Acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Vou fazer, porque eu não vi ninguém ainda. Ninguém no mundo. Olha o que legal. Mete a mãozinha aqui, bem na manha. Opa! Eu não vi ninguém no mundo ainda, velho, que fez... O 3 polegadas eu não vi. Esses outros aí já podem até ter feito, mas os 3 polegas é meio difícil. Rapaziada, sempre me perguntam sobre os meus piscas. Por que que não brilha aqui, né? Por que que não... Passa um pro outro, um pro outro. Por causa que o problema é o seguinte, rapaziada. Esse pisca que eu coloquei é de LED, entendeu? Aí ele não tem a... Não é original, né? Então, nada que é original não funciona normal. Esse aí é normal, não precisamos nem falar. Eu tive que fazer uma adaptaçãozinha aqui nele. Pra funcionar tudo ok. Então, por isso que acaba que o meu... Meu pisca aqui, quando eu coloco o pisca. Ó, você botar pra cá. Tá vendo ali que ele fica paradinho, ó. Botar pra lá também, ó. Mesma coisa. Já acontece que agora ele não tem mais o relé original. Então, não pisca mais. Mas tá tudo funcionando. Pode ter certeza. Vou fazer um vídeo aí, pô. Da... Da Adelaide aí. Da moto, né? Que o nome dela é Adelaide. Pra quem não sabe. Vou fazer um vídeo, pô. Com o motoquinho. Vamos ver qual é que é. Agora que eu vou botar o caninho. Vai ficar massa ali. Azuladinho. Pá, os guris. Vou meter uns vídeos. Fotos. Reels. Instagram. Facebook. O que tiver. Aí nós vamos meter nessa motoca. Ela tem que ficar famosa, pô. Esse dia DHL lá. DHL Mundo. Tava postando foto nossa lá. Valeu DHL. Tamo junto. É nóis demais. Queria mandar um salve aí também pro meu brother. Lucas Pletsch. Tá sempre ouvindo. Ouvindo. Tá sempre vendo meus vídeos aí, meu. Tamo junto, Lucas Pletsch. Lucas Taisis. Terror do Rubem Daril. Aqui, guri nojento. Puta, que barulho. Ele guri ali embaçava no Rubem, hein? Tu lembra, Lucas? Cê é louco. Que gurizinho, cara. Mas é meu bruxo. É meu irmão. Daqui a pouco tá colando aí na Austrália. Ele só fala com o Nathan, né? O bruxinho dele. Aí, Nathan. Sequestrou o cara mesmo, hein? Pé fogo. Tá só contando mentira pro cara. Vem, papai. Vem. Tamo chegando em casa agora aqui já. Vamos ver como é que vai ficar o resultado. Fazer logo ali, pô. Olha a R1 lá. Ela é igual do Marquette, eu acho, hein? Achei que ela é igual a sua, Marquette. Olha. A Capro Waller. Vamos ver. Bonito, hein, velho? Porra. E 30N. Aquele é o carro. Tiozão de Meca. Conversível. Tu não quer mais nada, né, meu bruxo? Bandit. Lembra do meu bruxo, o Lucas. Ele tinha uma dessas daí. Salve, Lucas. Tamo junto. Nem sei onde aquele anda agora. Tava aqui em Adelaide. Largou pra Canberra. Acho que se estiver olhando nossos vídeos, já manda um salve aí, papai. Já deixa nos comentários aí. Se tu tá bem. Porque nunca mais falamos, meu velho. O louco caçava... Caçava crocodilo com um garfo, rapaz. Rapaz. Esse Lucas é embaçado. Mas, então, beleza, rapaziada. Tô chegando na baia aqui agora. Vamos pro... Vamos pro finalmente. Vamos pro finalmente. Vamos pro finalmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.